Boa tarde a todos. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado coronel Salema, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 35 minutos, encerrou-se às 16 horas e 47 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se ao expediente inicial. Já abrimos o microfone da tribuna para o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, deputado coronel Salema, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado presidente, o senhor seguramente acompanhou nos jornais de ontem e de hoje o tema central que se discute no Congresso Nacional, que vai afetar diretamente as unidades federativas, em especial o Estado do Rio de Janeiro, que tenta renovar o injusto para o Estado do Rio de Janeiro, regime de recuperação fiscal por mais nove anos. Como sabe a vossa excelência, tem um litígio entre o Estado e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que sempre de forma arbitrária tenta rasgar o Pacto Federativo e espoliar os Estados brasileiros. E a data dada pelo Supremo, pelo ministro Toffoli, era hoje, dia 6, fazer com que a demanda entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Estado tivesse uma conciliação. E as duas demandas, o limite do teto de gastos e a questão específica, o senhor conhece bem, dos trênios. Ocorre que a proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi rejeitada, não foi acatada pelo governo do Estado, e nem podia acatá-la. E aí o ministro Toffoli adiou a decisão, porque está aguardando uma conciliação, para o dia 20 do 6, feito o preâmbulo, eu estou querendo dizer à vossa excelência que o Estado está prestes a assinar um novo regime de recuperação fiscal por mais nove anos, fora esse limbo que nós estamos vivendo de setembro de 20 até a presente data, porque, em tese, nós estamos entre dois regimes sem ter assinado o segundo. Mas, dito isso, a Secretaria de Fazenda, isto é o governo do Estado, fez as projeções de desenvolvimento econômico, de crescimento da receita para os próximos nove anos. E partiu da receita de 21, do ICMS. E o Congresso Nacional, via Senado Federal, começa a discutir o teto de 17% de ICMS, 17% de ICMS para combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicação e transporte. o filé mignon, entre aspas, da arrecadação do Estado. Isso implica dizer que nós vamos perder recursos. Isso implica dizer que aquelas projeções que foram feitas para os nove anos já ficam quase sem nenhuma chance de dar certo. Já é difícil, nesse Brasil de insegurança jurídica e de tantas outras incertezas, você projetar alguma coisa para o ano que vem, que fará para nove anos. Ainda mais quando se altera a sua base inicial, seu V0. Dito isso, aí vem o Senado Federal dizer que vão aprovar uma emenda constitucional para compensar essas perdas até o final do presente ano. uma compensação de seis meses. Nós já vimos esse filme. Isso parece a Lei Candir 2. A Lei Candir também aprovou compensações, teve emenda constitucional, teve tudo que se tem direito. E a compensação não veio. Isso, nós fingimos que vai dar compensação, os Estados aceitam e depois discute-se no futuro. Então, esta é outra questão. Mas já tem gente no Senado falando que a compensação seria quando as perdas excederem 5% da receita daquele CMS, daquela atividade econômica. somente o que se suplantar 5%. Então, se a gente tiver uma perda de 6%, você, na verdade, será compensado com 1%. Veja só. Isso, há seis meses de acabar os governos. Nós estamos no dia 7 de junho. Seis meses e acabar todos os governos. E tudo isso sendo discutido no Afogadilho, que também sabe, a vossa excelência, que dia 13 de junho é dia de Santo Antônio, 24 de junho é dia de São João e 29 de junho é dia de São Pedro. Você também sabe que, principalmente no nosso Nordeste brasileiro, este é o mês de mais festas. Em vésperas de eleição, os senadores e deputados federais do Nordeste, muitos deles têm que retornar às suas bases e estar nessas atividades festivas, que é da tradição cultural e popular. Então, isso é como é que é difícil nesse mês de junho você aprovar a emenda constitucional. Depois é o recesso e depois, senhor presidente, são os 45 dias de campanha. Então, eu me pergunto, será essa medida oportuna? No meu entendimento, não. Porque, na verdade, o que se está discutindo aqui é fazer um discurso populista para a população dizendo assim, vamos reduzir em alguns centavos o preço do combustível na bomba de gasolina, mas com sacrifício dessa própria população, porque vai ter menos gasto na saúde menos gasto na educação. O senhor sabe que se calcula os gastos na educação como 12% das receitas corrente líquidas. E, na saúde, 25%, descontado ali alguns impostos. Se a gente perde receita de CMS, perde volume de investimentos em saúde e educação, entre outras questões. Então, é muito mais uma atitude política, mas que pode dar graves prejuízos aos cofres do Estado. Aí eu me pergunto, será que estamos cumprindo o pacto federativo? Será que, de fato, cabe ao Senado Federal, à luz da Constituição, definir teto de CMS para o Estado, sendo o único tributo estadual que a gente legisla diretamente por determinação da Constituição de 88? Então, isso tudo vem à tona, porque, no fundo, no fundo, a inflação está sendo alimentada pelo custo absurdo dos transportes, que está sendo alimentada pelos custos absurdos do combustível. E, a Petrobras não muda sua política, distribui dividendos poupudos a rodo em sacrifício da população brasileira. O presidente da República já mudou em dois meses três presidentes da Petrobras e a política da Petrobras não se alterou. Então, como não está tendo sucesso na gestão que lhe é de competência, porque a União é acionista majoritária da Petrobras, começa a querer empurrar para os estados a solução do problema. E ainda diz o seguinte, eu posso até zerar, diz o governo federal, o PIS, Confis e a CID, mas desde que os estados aceitem o teto. Ora, se a grande preocupação é do país, zerar o PIS, Confis e zerar a CID, que pode fazer pela União, independe de zerar o ICMS. Qualquer redução de custo é bem-vinda. E aí eles estariam em tese legislando naquilo que é da sua respectiva competência, que está legislando sobre tributo e contribuição federal, como é o PIS, Confis, como é a CID, que é a contribuição sobre os combustíveis. Estou chamando atenção para esse tema, porque o próprio Congresso Nacional, o próprio Senado Federal, está dizendo que quer votar isso tudo até 14 de junho, que é a data limite para ver a conciliação sobre essa alíquota única do ICMS no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Estou fazendo aqui já essa prévia de alerta, é um assunto que tem interesse público, e estamos aqui diariamente observando que desdobramento essas questões vão ter lá no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. A gente que agradece essa aula, que é para assistir de pé, desculpa, eu tenho até assistido sentado. Então, não havendo mais nenhum orador escrito, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas. Quando retornaremos com a ordem do dia, boa tarde a todos, estão suspensos os trabalhos. Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde deputado Eleomar, deputado Atiaju, Fábio Silva, Célia, Carlos Mink, Flávio, boa tarde, Valdeque, boa tarde, deputada Marta Rocha, deputado Samuel, deputada Dani Monteiro, deputada Alana Passos, deputado Rosenberg Reis, deputado Canelo, deputado mais jovem. Não sei se é o cabelo, não sei se são as pálpebras, eu sei que o homem está mais jovem. Remossou uns 15 anos. Meu suplente, meu suplente. É, está dizendo que quer ser suplente. Deputado Samuel, deputado Val, o Seasa, por isso que ele estava assumido. remossou uns 15, 20 anos. Deputada Ferreira Ferreirinha, Quinoploque, Pobel, Márcio Galberto, delegado Carlos Augusto, e a nossa imperatriz é a rainha da Zona Oeste. Eu pulei ela de propósito, ela está para lá, está para cá e está assim, Deputado Felipe Neto, deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio, ok, Márcio, vamos lá? Deixa, eu, deixa, deixa, é, passei a manhã inteira, desde nove da manhã, eu estava fora do prédio daqui, mas lá no, no Tiradentes, tentando ajustar algum, alguma substitutiva. E nós precisamos, estamos a poucos segundos, minutos de resolver, primeiro da pauta, que da defensoria. Quero ouvir o deputado Márcio. Sr. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem com V. Exª. No primeiro da pauta, inclusive, aproveito o início dos trabalhos para saudar o Dr. Rodrigo Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro e os demais defensores. Na primeira da pauta de hoje, estamos discutindo o projeto da defensoria. Muitas e muitas emendas foram apresentadas. Há muito consenso já e creio que 98% das questões. Eu só queria solicitar ainda a V. Exª, e me referindo aqui ao nosso defensor-geral, ainda há algumas questões que estão sendo ainda tratadas por último, sem prejuízo de tudo que foi acordado, inclusive ouvindo V. Exª, os substitutivos acolhendo as emendas dos parlamentares. Queria pedir a V. Exª que ainda passassem os outros projetos da pauta até finalizarmos o último ponto, alguns últimos pontos que ainda precisam ser... Aí para a votação ainda hoje, ainda logo mais. Sobrestar vai vir... Sobrestar isso. Primeiro, após a pauta, mas será rápida a pauta. Deputado Luiz. Não, Sr. Presidente. Essa, talvez, Sr. Presidente, seja a pauta mais longeva que o senhor já produziu ao longo de seus mandatos como presidente. Longeva e importante. Não, nós já tivemos oito, nove extraordinárias. Eu sei, eu estou falando a pauta completa do dia. Não. Sobre o ponto de vista da importância e da profundidade dos projetos, Sr. Presidente. Só eu produzi ontem com a Comissão de Tributação duas audiências públicas. Verdade. E na quinta-feira já tinha feito uma antes do seu fundo soberano que está na pauta. Além do mais, analisamos em profundidade o projeto da Defensoria e também dos serventuários. E tem outros projetos que foram à pauta, como, por exemplo, o Código do Turismo, também projetos importantes que merecem leituras, emendas e boas discussões. Então, há uma pauta densa. E eu estou pedindo aqui para colocar essa questão porque tem um projeto de lei do Poder Executivo que é adaptar a legislação estadual ao novo Código Civil por causa da questão da Fazenda. Nós vamos retirar. Então, era essa a questão que eu queria levantar. Então, eu vou, a pedido do líder, eu vou sobrestar o primeiro da pauta, ele virá como o último, com autorização do plenário. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Deputado Luiz, bom que, bom lembrarmos que a nossa pauta está nesse tanto por conta de que, a partir de amanhã até o dia 30, são 15 dias úteis e as matérias precisam estar sancionadas ou mesmo, se forem vetadas, a gente trai no último dia. Ok? Então, vamos... Perfeito. E além do março, o senhor vai fazer uma pauta de veto, segundo o V. Exª se formou, na segunda quinzena desse mês. Vamos à pauta. Em regime de urgência, em votação, em discussão, única, projeto de lei complementar 63 de 2022, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei complementar 202 de março de 22 e da outras providências, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Presidente, só uma questão de ordem nesse projeto para a retirada da emenda 11 da bancada do PSOL. Bancada do PSOL retirando a emenda 11 do PL 63 de 22, lei complementar. De legislação condicional complementar e códigos favoráveis com as emendas da CCJ, economia e indústria e comércio, favorável com emendas de orçamento favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Alexandre Freitas, Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Penelha de pareceres das comissões de Constituição, Justiça de legislação condicional complementar e códigos de economia e indústria e comércio de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Presidente, senhor Jorge, por favor, em relação à emenda, novamente. Sim. O presidente da CCJ acabou de me dizer que a nossa emenda foi incluída no substitutivo, então eu quero chamar os trabalhos à ordem e deixar mantida, já que o substitutivo acolheu. Obrigada. Gratado Luiz. Senhor presidente, é que cabe aqui uma explicação. O projeto de lei de autoria de vossa excelência. Vossa excelência está cogitando modificar a lei complementar 200, que também é de sua alteria, introduzindo a parceria público-privada. A audiência pública concluiu em duas questões só centrais. A primeira é que a parceria público-privada ela admite um exame de rentabilidade, mas a parceria entre entes públicos não, porque entes públicos não vão ter rentabilidade um em cima do outro. Então, só foi separado o que é público-privada de parceria entre entes públicos. E os rendimentos, como estava escrito, iriam para o fundo previdenciário do Rio Previdência. O fundo previdenciário, senhor presidente, está com superávit, o fundo previdenciário está com superávit de 2,6 bilhões de reais. Além do mais, no projeto original da lei complementar 200, o senhor disse que a rentabilidade vai para o fundo soberano. Então, a gente achou por bem, não podia ser previdenciário, para ser para algum fundo, tinha que ser no financeiro. Não, mas a ideia é para botar no fundo de previdência e aí a questão do financeiro de previdência aí é com vossa excelência. Mas aí vou dar um exemplo de uma PPP público-público, parceria pública-público. Imagina um município que queira em homenagem ao deputado Carlos Mique, fazer, implementar plantas de energia solar para gerar energia, para que pelo menos a iluminação pública dele saia disso. Isso vai ter uma rentabilidade, alguém vai ter que e esse recurso não pode ir para o fundo de previdência? Não, que na sua lei complementar 200, o senhor assinalou que a rentabilidade vai para o fundo soberano. Não. É isso, presidente. Eu só que estou querendo chamar a sua atenção para o senhor entender o substitutivo. Não, porque agora nós estamos falando de PPP. e a ideia é que o fundo soberano ele possa financiar e a rentabilidade dele, por isso que veio esse, então nós vamos mexer nesse e vamos trocar o 200. Entendeu ou não? Porque a ideia é que qualquer rentabilidade vá para o Rio Previdência. Mas se for, tem que ser para o fundo financeiro. Vossa Excelência que vai determinar para onde vai. Fundo financeiro, não, porque o previdenciário tem superávit e o fundo financeiro tem um déficit monstruoso. para discutir, presidente. Luiz, só tem uma questão que vamos consultar o doutor Sérgio Aureliano, que ele falou o contrário, que o financeiro que tem superávit, pelo menos estou sendo informado aqui, o previdenciário que tem um déficit. Sr. Presidente, se eu errar nisso, eu prometo que eu passo as próximas sessões sem falar no expediente inicial. O fundo financeiro não tem um déficit, tem um rombo. O previdenciário está em azul em 2,6 bilhões de reais. Eu duvido que o presidente do Rio Previdência vá falar o contrário. dia 14, presidente. Estão conosco os vereadores de Porto Real, Fernando Beleza e Diogo Graciene. Obrigado. Obrigado. A presidência suspende o trabalho por três minutos. A presidência suspende o trabalho por três minutos. 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 E aí 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 Está reaberta a sessão Questão de ordem, presidente Minha questão de ordem, senhor presidente Se autorizado por vossa excelência E aí 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 é necessário, mas ele tem que acontecer fora do plenário, não aqui no meio da ordem do dia. Você tem que dar exemplo. Vem de gravata. Vem de gravata. Está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. 7 de junho de 22. Que dia é hoje, deputado Luiz? A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 51ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 29 minutos. Aprendi hoje. Líder e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 594722, de autoridade do Poder Judiciário, mensagem 1 de 22, que dispõe sobre o quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, servidores públicos favoráveis de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos e orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Alô, alô. Senhor Presidente, parecer é favorável às emendas 3, 5, 6, 7, 9, 16 e 23. Favorável com subemenda em emenda 26. Contrárias demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. que a presidência defere pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe a CCJ, seu presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Aproveitando, Jaumir Júnior, presente na área, nosso sempre deputado. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo com forma de redação, salvo os destaques. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sim. A redação do substitutivo procurou contemplar a maioria das questões possíveis. Eu não sei se eu fiz os destaques se cheguei a dar entrada. Porque se tiver... Dois destaques. A aprovação da emenda supressiva 1 e a aprovação da emenda modificativa 2 do PSOL. Então, os meus já foram retirados. Era para dizer que eu retirava os destaques. Não. Então, em votação, o substitutivo salvo destaque. Sr. Presidente. Aprova, Vanessa, como estão aprovados. Em votação, há sobre a mesa destaque pela aprovação da emenda supressiva 1 do projeto de lei 594722. Sr. Presidente. Aprova, Vanessa, como estão rejeitados. Há sobre a mesa requerimento de destaque pela aprovação da emenda modificativa 2. Os senhores que aprovam a permanência como estão rejeitados. O projeto original segue para o autógrafo. Regime de urgência em votação em discussão única do projeto de lei 5982 de 22 de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais dos devedores em recuperação judicial e das outras providências. Cadê a Milena? Já tem... Consegui, na volta, o contrário ao projeto 5947 do amigo do judiciário Alexandre Freitas. Apesar de que... Viu, Sr. Presidente? Foi acatada uma emenda do deputado Alexandre Freitas, que chama a emenda do pleonásmo, dizer que nenhum serventuário pode passar do teto. Vó, 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 o uva. Vó, 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 vó. Presidente, se V. Exª, talvez para lhe ajudar, se V. Exª desejar que eu faça um resumo da audiência pública sobre a recuperação judicial, o senhor Jair, nos pontos sensíveis? Não, em relação ao parcelamento, eu mesmo fiz uma emenda. 84 vezes. É, tem que falar de até 2% nos primeiros 48 meses, se não me engano, 24, depois mais 24, vai escalonando. Sr. Presidente, olha só, a gente debateu essa sua emenda. O convênio com o FAES, ele encaminha no sentido de ser 84 parcelas, 84 parcelas, preferencialmente, iguais e sucessivas. Mas, V. Exª botou no seu projeto que a primeira tem que ser maior do que, tem que ser 10%. O senhor é rápido na conta? Se o senhor dividir 100 por 84, dá 1,2 aproximadamente. Então, como o senhor está botando a primeira 10%, o senhor está botando acima da previsão do convênio. É justo. Mas, depois, quando o senhor quer colocar uma porção de regras, de primeiro 2%, não sei quantos por cento, haveria necessidade de fazer uma matemática disso. Porque, se tiver alguma parcela dessa menor que 1,84 avos no total, no meu entendimento, estaria confrontando o convênio. Então, o senhor optou nas discussões, como sugestão da audiência pública, que fosse 10% e a diferença em 83 vezes, que é a primeira... Deu para entender essa questão? Estão falando de recuperação judicial. É disso que eu estou falando, de recuperação judicial. Se você obrigar o sujeito a pagar 10%, ele não vai fazer, está em recuperação judicial. Mas foi o senhor que botou. Não, não. Olha só, se dependesse de mim, seria 84 parcelas iguais e sucessivas. Só isso. A gente está querendo conciliar é consigo, porque, dependendo de mim, é 84 iguais e sucessivas. Ele discorde dos dois por cento. Não, ele discorde. Não, ele está querendo conciliar. Não, ele discorde. Ele discorde. Ele discorde. Não, ele não do nada. Ele 33, 24. Presidente, na... Deputado Luiz, a ideia do PL é de seguir a decisão judicial. O convênio CONFAS fala de abertura de benefício fiscal, de benefícios, abertura de juros e multas. Nós não estamos abrindo mão. Então, outra coisa, a recomendação é importante, senão a gente está aqui e não vamos fazer mais nada, só ficar em cima da recomendação. É que o senhor não está ouvindo a história toda. A gente travou na audiência pública um grande debate, que basicamente Ministério Público versus Procuradoria da LERJ e Procuradoria Geral do Estado. Os termos do convênio CONFAS é para se fazer uma transação, transação. E toda transação que for acima dos limites do convênio, evidentemente que são ótimas. Mas para que permitisse, que permita, quem está em recuperação judicial, pagá-lo. Então, a grande discussão não é essa questão das 84 vezes, porque não pode passar de 84. Agora, sugere-se que não tenha parcela menor que 1,84 avos, só isso. Menor que 1,84 avos. Se for um pouquinho maior, estaria coberto. A grande questão que a gente discutiu, e é o âmago do seu projeto, é que o Ministério Público trouxe a posição que seria obrigatório, obrigatório, a negociação da dívida tributária toda, inscrita ou não inscrita em dívida ativa. E no seu projeto de lei, o senhor propõe que faça a escolha. E aí houve divergência de opiniões. E eu dei o exemplo, eu dei o exemplo da Petrobras. A Petrobras tem 9 bilhões inscritos em dívida ativa, não está em recuperação judicial. 9,8. Mas ela, como todas as grandes empresas, elas classificam a dívida. Daquelas que elas vão perder, escrevem no balanço. E querem, evidentemente, negociar. Daquelas que têm dúvida, podem querer judiciar, negociar na transação ou não. E aquelas dívidas que ela tem certeza que ela vai ganhar, aquelas dívidas que ela tem certeza que vai ganhar, evidentemente, ela não vai querer parcelar, ela não vai dar dinheiro. Eu, senhor presidente, ainda bem que o senhor é homem. Que o senhor fosse uma mulher bonita, o senhor ia ser a mulher mais desejada do mundo. Porque o que se fala no seu ouvido... Então, senhor presidente, e aí a tese vencedora é exatamente a sua proposta. de que tem o devedor o direito dele fazer a transação nas dívidas que ele desejar. Nas que desejar, não. Porque a gente teve respaldo, tanto da Procuradoria do Estado, quanto da Procuradoria da Assembleia. Então, uma intervenção para dizer que o projeto está praticamente redondo. O resto é detalhe. Eu só estou dizendo assim que eu acho que não se deve pagar. Mas a questão de SELIC, o que foi me dito aqui, uma questão de SELIC. Sim. O que é? A taxa SELIC é para fazer a correção. Ok. É só isso. Mas eu disse aqui que eu estou defendendo a minha emenda dos 2% do faturamento. Não haverá problema, porque 2% é maior que 1,2%. 2%. Porque é só fazer a conta 100, é 1,84%. Então, pronto. É porque... Então, o que é a diferença? Se isso é uma questão importante, está superado, porque 2% é maior que 1,84%. Se isso é uma questão importante, está superado. Obrigado. 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 Não é que com emendas, é o parecer, é pelo substitutivo das emendas apresentadas, substitutivo sobre as emendas apresentadas, pedindo forma final de redação. É isso. Então vamos de novo, que vossa excelência está emocionada. Não estou, presidente. É substitutivo com forma final. Não, mas eu pedi. Não, você deu parecer com favoráveis emendas. Não. Eu pedi substitutivo, mas, por favor, parecer, conclui por substitutivo, pedindo forma final de redação. Como deputado Luiz Paulo, substitutivo, acolhendo as emendas, o texto final, pedindo forma final de redação. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Valdeque Carneiro, deputado Valdeque Carneiro, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins. Acompanho o parecer da CCJ. Dionísio Lins, não, imperador de Madureira. Suprente do senador André Siriano. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Jovem. Deputado... Eu não posso ter uma sessão que eu não venho aqui falar com o meu presidente. Presidente, PL 5982 de 22, parcelamento dos débitos fiscais dos devedores em recuperação judicial. É a segunda vez que Vossa Excelência apresenta esse projeto que guarda justiça, porque a intenção do seu projeto, senhor presidente, é preservar o emprego acima de tudo. Porque uma empresa que está em recuperação judicial, se não tiver recuperação judicial, vai ser decretada a falência. Na falência, primeiro se recebe as dívidas trabalhistas, depois é a União que recebe. Por via de consequência, a empresa acaba, o Estado não recebe nada e se perde os empregos. Então, por isso, a recuperação judicial é uma transação entre o Estado e o devedor sob o manto do poder judiciário. O primeiro projeto, senhor, foi considerado inconstitucional, porque previa anistias, multas, anistias do principal de multas, etc., etc. E nesse, Vossa Excelência, excetuou isso tudo. Então, ele é constitucional, no mérito ele é positivo, há pequenas discordâncias quanto à redação, o que é absolutamente normal. Porque se você bota dois juristas, eles não vão concordar. Às vezes, a decisão do Supremo é seis a cinco. Então, no mérito, eu voto favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ sobre as emendas de plenário. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Todo dia tem projeto... Acompanhe-se, Sr. Jota. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4185, de 18, de autoria e a deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários ou responsáveis por estabelecimentos comerciais, bem como síndico dos condomínios, proprietário de imóveis residenciais ou não estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, comunicar a existência e a localização de sistema de monitoramento por meio de câmeras e vias públicas, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, segurança pública e ação de polícia, contrário de economia e indústria de comércio, favorável, relatores e deputados. Doutor Serginho, Márcio Galberto e União de Carvalho. Em discussão. Está vendo que queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam. Perdão. O presidente chama os trabalhos ao ar. Há quatro emendas e o projeto vai às comissões. O senhor já autorizou, mas não entra, não fala. Por que o da nossa marca, todo dia, tem três, quatro? Não, não, todo dia não. Mas não fala nisso, porque não é verdade. Presidente, pela ordem. Apenas requerer a inclusão em pauta do 6029 de 2022, conforme a gente conversou lá no seu gabinete. Não veio a ordem do dia e a Línia só está dependendo disso para incluir em pauta. Em discussão única, projeto de resolução 12 de 18 de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o prêmio Ruth de Souza, Camila Pitanga, amanhã em Sampaio. Aparecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável a do deputado Chico Machado. Em discussão, havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 12 de 66 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca. Declarável voto contrário. Ok. Projeto de resolução 12 de 66 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca. Concede a medalha tiradente, respectivo diploma ou excelentíssimo senador Carlos Francisco Portinho. Aparecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável a do deputado Rosenberg Rei. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Presidente, vou signar o voto contrário do pessoal. Pessoal contrário. Consigne, na abstenção, eu tenho como norte ideológico, votar contrário a todos que têm mandato. Mas, como é o senador Portinho, que vem fazendo um trabalho extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro, eu vou me abster apenas mantendo a coerência. Assim como eu me abstive na medalha do presidente do Tribunal de Justiça, porque também eu nutro admiração. Mas, apesar de discordar em diversos pontos, mas é uma pessoa que sim, eu nutro admiração. E faz para essa admiração também o senador Portinho, que vem fazendo um excelente trabalho, principalmente para a Areal. Presidente, eu queria dar de presente ao deputado Alexandre uma bússola, porque ele já perdeu rumo há muito tempo. Anuncio a indicação legislativa 571 de 22, de autoria do deputado subtenente Bernardo, que altera o dispositivo da lei 5.175 de 28 de dezembro de 2007 e da outras providências. Parecido à comissão, indicações legislativas favoráveis ao deputado relator Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à publicação. Nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo, está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 7 de junho de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 71ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 30 minutos, encerrou-se às 16 horas e 57 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 6028 de 2022, está retirada de pauta a pedido... Não é esse dos prazos? Não, 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 esse é do botijão de gás, senhor presidente. Ah, não, perdão. É isso, não. Que está escrito retirado aqui. Não, 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 não. Presidente, esse projeto tem emendas? Ele tem emendas? Presidente, se chama os trabalhos à ordem. Porque eu fiz duas emendas. É que o que vai sair da pauta, então... Mas ele tem emendas, além das minhas duas? Tem cinco. Cinco. Projeto de lei 6028 de 2022, de autoridade do Poder Executivo, mensagem 2822, que altera a Lei Estadual 9.191, de 2 de março de 2021, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Minas e Energias, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. O do André Correio está na quinta sessão, presidente. Não, tem um do Executivo. Pela Constitucionalidade, com emendas. Pela Comissão de Minas e Energias, deputado Dionísio Lins, remossado... Poder Executivo, eu pensei que fosse aquele que pediu para tirar dos prazos. Não, não, é porque eu tinha cantado para sair, é o primeiro da pauta. Deputado Imperador de Maduro. Então, presidência... Chamos, Tabasal. Esse é o do Poder Executivo. É, então, é parecer pela Constitucionalidade, senhor presidente, sem emendas. Então, pela Comissão de Minas e Energias, deputado, renovado, remoçado, Imperador de Madureira... Acompanhe a CCJ, senhor imperiano, senhor portelense, e o senhor rei da nossa região também, está ouvindo? Suprente de Urizi 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 com a fala. O Imperador, antes, antes, em de completar a maioridade, ele tinha um tutor. Não é isso? Sim, é. Você, para a excelência, já vai precisar de um. Está remoçando, ficando cada vez mais novo. Presidente, ele vai indicar a todos nós aonde bota botox bom e barato. Não, mas ele fez mais que isso. Só fazer uma questão de ordem, presidente, para registrar minha abstenção no projeto de resolução 1266 de 22. 1266 de 22, abstenção do deputado Valdeque Carneiro. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, no dia de hoje eu vi uma postagem da deputada federal, Benedita da Silva, Bené, que ela trazia um comparativo, que o botijão de gás, à época do governo do presidente Lula, era R$ 35,00, deputada Mônica Francisco. E hoje está no valor, na bagatela, de R$ 125,00. Um aumento quase que de três vezes. Então, eu queria fazer referência, porque me impactou bastante essa postagem da deputada federal, Benedita. Então, referente a isso, é obviamente que para essa Comissão de Direitos Humanos, o parecer para ampliação daquele que hoje é o maior programa de transferência de renda do Estado, nesse contexto pós-pandemia, e a crescer não apenas o valor da metade do botijão, mas o valor na integralidade, que infelizmente, deputada Adriana, volto a repetir, está a R$ 125,00. O parecer dessa comissão não teria como ser outro que não favorável. Obviamente, o direito a cozir os seus alimentos há alguns milênios é um direito humano que deveria ser garantido a todos em sociedade. Parecia favorável, presidente. Eu vou fazer aqui um comentário e quero chamar a atenção de vossas excelências, deputadas e deputados presentes, porque a gente tem acompanhado aí, o governo federal vai ter uma PEC, não tem uma PEC, na verdade não tem PEC nenhuma, não tem estudo, não tem PAC, tem nada. Estão perdidos, batendo cabeça. Que o botijão de gás já é, já tem sua alíquota zerada no Estado do Rio de Janeiro e que o óleo diesel, ao contrário dos demais combustíveis, logicamente, tem alíquota de 12%. E o óleo diesel, de 2019 até 2022, só subiu 165%. Então, não pode ser a culpa do ICMS, que são 12%, só para consignar. Porque estão querendo quebrar o pacto federativo. Tirado o Estado, autonomia para legislar o ICMS, é quebrar o pacto. Presidente, queria lembrar que a redução da alíquota do diesel, nós aprovamos aqui na Casa, depois de intensa discussão, já em regime de recuperação fiscal, no governo do Pesão, quando houve aquela grave crise dos caminhoneiros. Vossa Excelência há de lembrar. Então, o que o senhor traz aqui a plenário, mais uma vez mostra que mesmo a alíquota do diesel a 12, e 12 é menor do que 17, a inflação dos custos do transporte, os custos dos transportes, transfere para uma inflação um percentual brutal, tanto é que a taxa Selic já está a 12,75. E verifica-se, e a lembrança do senhor foi positiva, que a maior responsável por essa inflação e pelo preço absurdo do combustível é uma senhora poderosa chamada Petrobras. Não é não, deputado. É a política do governo. A Petrobras, com o controle majoritário da União, que distribui os dividendos aos acionistas, os maiores dividendos de todos os tempos, em detrimento da população que amarga sua perda de renda, comida pela inflação e sem reposição salarial. Então, vamos privatizar tudo, Luiz. Já está privatizado, está pior do que privatizado. Ao contrário, nós temos que reestatizar aquilo que está, de forma dilapidante, privatizado. Está privatizado e desnacionalizando. Há muito tempo, está pior. Nem nos Estados Unidos, que é a paridade, faz com tanta volatilidade o aumento. Nem lá nos Estados Unidos. Por isso que tem que vender tudo de vez, o governo não tem que ter voz dentro da Petrobras. Com excelência, vai bem. Não tem que ter imposto também de sobrenada. Não tem que ter policial nas ruas, professor nas escolas, médico dos enfermeiros nos hospitais. Mas, vossa excelência, devia dar exemplo, abrir mão do salário de vossa excelência, porque é do dinheiro do imposto que paga o salário de vossa excelência. Não, porque eu sou capitalista, presidente. Isso é um trabalho de graça. Mas, quando você vê o furo previdenciário no Estado... Eu acho que remunera a vossa excelência... Não, não, eu acho que o servidor tem que ganhar bem. A diferença é que o servidor também tem que trabalhar com eficiência. É isso que a gente cobra. Eu não cobro a extinção dos servidores. Vamos pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Estou esperando a moça da janela olhar para mim, mas ela não olha. Isso tudo o senhor autorizou. Favorável. Com os pareceres emitidos. Deputado Luiz, Vê quem são as emendas dele. Podia terminar essa aprovatação hoje? Deixa eu... Dá as emendas, por favor, Marquinhos. Senhor presidente, eu tentei isso, porque o projeto é muito bom. A redação do projeto é que está mal feita. Que ele começa assim. Um BT. O que é um BT, senhor presidente? Aí você infere que BT é um botijão de gás. Mas tem que escrever. Um botijão de gás. O GLP tem que escrever. Gás líquido é feito do petróleo. Porque a lei tem que ser clara. Não tem que ser para iniciados. Para qualquer um do povo ler e entender. A lei é muito boa, senhor presidente. Que quer quem já está no Recuperar Rio, ter um botijão, que tenha o incentivo de um botijão, ele possa ter direito a uma recarga desse botijão. E quem tem gás encarnado, tenha direito a um botijão. Então, esse é o espírito. A lei é boa. A redação... Não, tem outras também, mas tem um risco... Não, eu vou falar as minhas. Eu ia retirar para o Márcio Pacheco acatar na CCJ, porque é pena... Só a redacional. O projeto é bom, por isso que eu disse que tinha que entrar em pauta, votar, se preferir, preferencialmente, acabar hoje. Ou acabar amanhã, depois da manhã, que está sujeito aos mesmos prazos. Então, eu estava disposto. É mais certo de interesse do governo mensagem, ele não pode usar os 15 dias. É verdade. Eu estou totalmente favorável ao projeto. Totalmente. Não haveram o que queira discutir. Encerrada a discussão. O projeto recebeu cinco emendas e retorna as comissões. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6046, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre a extensão do tratamento tributário especial previsto na Lei Estadual 9.214, de 17 de março de 2021, aos empreendimentos vencedores de os leilões de energia realizados nos anos 2022 e 2023. Prende parecer-se às comissões de Constituição, Justiça, de Minas e Energia, de Economia e dos Comércios, de Deputação, da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Sr. Presidente, eu apresentei uma, duas, três emendas redacionais. Eu queria perguntar, Vossa Excelência, porque também considero o seu projeto oportuno, bom, se há mais emendas, além das minhas três. Deputado Carlos Mink, deputado Flávio Serafini e Mink. É, o Flávio, acho que está remetendo à questão da lei original, já é assim. Deixa eu dizer, mais uma vez, a gente sabe, nós estamos correndo o risco de perder, no mínimo, cinco termoelétricas para esse ano. Cinco. No mínimo, cinco. Presidente. Sim, deputado Luiz. Eu queria propor, Sra. Vossa Excelência, que é a questão redacional. O senhor botou nas emendas leilões de energia realizados nos anos de 2022 e 2023. E eu botei, energia realizados ou que venham ser realizados. E aí fiz a mesma coisa no artigo primeiro. Leilões ocorridos em 2022 ou 2023. Ocorridos ou que venham ocorrer. É só redacional. Analisar as emendas do deputado. As minhas são só redacionais. Adicionais. Deixa eu dizer o seguinte. É que a do deputado Serafina é de mérito, é de conteúdo. Eu quero que vocês possam fazer a comissão e ir lá na Ternium. Eu já pedi vocês, preparem a comissão, vão lá. Então, marca. O que eu fui além só do nosso projeto? A única coisa que eu fui além. Botei o 23. Porque vai acontecer em setembro o leilão de energia A-5 e o A-6. Nós temos chances de ter no mínimo cinco termoelétricos. Ocorre que tem um jabuti numa mensagem lá no Congresso. Primeiro, aprovaram a obrigação do governo federal de construir 8 mil megawatts no centro-oeste, norte e nordeste. Nós entramos na justiça porque isso está tirando competitividade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, eles aprovaram na Câmara a obrigação do governo fazer um brasduto, fazer uma outra estatal para levar, fazer um gasoduto de 100 bilhões de reais, com custo anual de 50 bilhões. Não, na verdade, é o seguinte, lá no Nordeste, por exemplo, tem o potencial eólico, tem o... eólico e solar. É lá que tem que fazer esses investimentos. Agora, não dá para tirar a competitividade do Estado. Se o gás do Estado do Rio de Janeiro for o mesmo preço do gás lá no Nordeste, é que nós estaríamos subsidiando o Nordeste. Então, a gente precisa destravar, tirar, como fizemos no leilão anterior. Então, eu agradeço. Deputado Flávio. Deputado Flávio Serafini. O que é o Senado? Tem que falar com as coisas. Então, a V. Exª fala da questão da licença, mas é inerente, não pode ter licença. Não, Sr. Presidente, se é inerente, acho que não tem problema com assimilar. Na verdade, tem duas emendas, as duas são semelhantes. Uma é para deixar que não pode ter subsídio se não tiver licença. Mas é assim já, amigo. A lei é essa. Você não pode instalar nada se não tiver licença. Mas a gente tem casos onde a gente vê... Não tem caso, não. Se tiver casos, aí é omissão nossa. Se tiver casos que o sujeito está funcionando sem licença ambiental, aí é omissão nossa de quem pode fiscalizar. Não existe. E a outra emenda é que em caso de descumprimento da legislação ambiental, inclusive de desastres, etc., que também a concessão seja revista. porque a gente está financiando para quem está destruindo. Mas sabe o que acontece? Com todo o respeito, respeito também de V. Exª, nós estamos julgando uma coisa como se não tivesse. Nós fomos o segundo estado em emprego na área da indústria. Hoje nós somos o sexto e vamos perder para Goiás, da forma que vai. Todo dia tem decreto zerando o ICMS lá no Espírito Santo, Minas e São Paulo. e a gente tem aqui essas famílias todas dormindo embaixo das marquises, aí é fruto disso, de uma política que não tem atração de emprego. Então, a gente fica querendo condicionante, condicionante, já existe lei assim, mas eu respeito. Já a lei, já tem a lei que obriga. a lei que é mais ou menos que a gente tem ela gente tem aqui, é não? Sim. Mas, vezes, na vacina fazer lavará. Já a fruto lá, já a fruto lá. É, sim. É, sim. É, sim. Obrigado. Obrigado. É só porque, deixa eu explicar por quê, porque hoje, daqui ao dia 30, são 15 dias úteis, por isso que nós fizemos uma pauta e passado esse dia, vamos imaginar que o governo vete, a gente não vai ter prazo para derrubar o veto, e aí a gente corre o risco de não ter esses empreendimentos. Mas, logicamente, a gente precisa pensar em energias renováveis, de tudo e barro, mas... A gente tira a emenda, passa agora por causa da emergência, e mais adiante, a gente explica que, porque tem uma discussão das térmicas flutuantes lá que querem fazer sem erro, eu sei que não tem, eu sei que não tem, eu sei que não tem. A ideia é, mais adiante, aprovar como está, só com estudo prévio, e mais adiante... Mas só pode se instalar o empreendimento, quando tiver licença ambiental, vossa excelência... Eu sei disso. Mais que ninguém sabe. Eu sei disso. Presidente, para sanar essa questão que a deputada Lucinha vai levantar também, que o Mink levantou, das termoelétricas de Sepitiba, é que as termoelétricas de Sepitiba, flutuantes, que estão em uma grande discussão, elas são com GLP, essas são de gás natural, então tem que ficar... Não, não, mas é a mesma térmica, ela pode vir o gás GLP, não é GLP, ele vem, como é que é, ele vem condensado, não é, Mink? Que é reigasificado. Sim, mas é GLP também. Temperatura negativa. Sim, mas isso é outra coisa, mas pode ter um GLP também. É porque a gente aqui, com todo respeito, às vezes fica exigindo coisa que já está na legislação. A gente quer botar uma emenda que já é, a legislação já é assim, entendeu? Mas não tem problema nenhum. Não, mas eu não estou propondo nenhuma emenda, eu estou dizendo a questão... Não, mas é porque não é, vossa excelência, eu a respeito. É que esta lei, que eu estou entendendo, é termoelétrica em terra e a utilização do gás natural. É como está 22, e eu não sei de qual, qual foi o leilão das termos que estão receptivas, se foi 21 ou 22... Não, aquele é do... É, não, esse é o A, a menos 5 e a menos 6. Isso é especificamente para... Era uma questão que eu estava em dúvida e queria esclarecimento. Não, 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 isso aí tudo bem. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas e retorno às comissões. Interimitação ordinária, segundo a discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de lei 5077-A de 22, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõe sobre a criação do programa Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas, com o intuito de promover esta publicação oficial no ambiente escolar e reduzir o consumo dos alimentos processados e outras processadas no Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões. Primeira discussão, projeto de lei 53-62-22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 5.645-2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de oração e da outras providências. Aparecida a comissão de concessão de justiça pela justiça com emendas. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu uma emenda e retorno às comissões. Em discussão, o único projeto de resolução 1293-22, de autoria do deputado Max Lemos, concede o título de benemérito ao técnico de futebol, o senhor Joel Natalino Santana. Aparecida a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado e vai à promulgação. Projeto de resolução 986-22, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade à Casa do Direito da Baixada. Aparecida a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado e vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei 5553-22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da pastora evangélica e da esposa do pastor evangélico. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Direito da Mulher. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Tem certeza? Parecer pela juridicidade. Não colhi, não? Colhi, sim. Colhi, apoi. Então eu volto aqui. Pela comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, a deputada enfermeira Regiane, presidente da comissão, ela deixou aqui a minha responsabilidade de dar o parecer. E deputada enfermeira Regiane é sempre muito atenta e preocupada com a garantia dos direitos das mulheres, a garantia de visibilizar as mulheres. Então o projeto do deputado Rosenberg Reis é extremamente meritório. E o parecer aqui da deputada traz o parecer favorável com emendas, pensando na ampliação dessa nomenclatura aqui, não só apenas denominando as religiões evangélicas, mas colocando as dirigentes religiosas, que ampliam também para mulheres lideranças de várias religiões. Porque, de fato, quando falamos da espiritualidade e da vivência em comunidade, seja nas religiões de matriz africana, nas cristãs evangélicas, protestantes, a figura das mulheres, elas são sempre força de articulação ali da comunidade. Então o parecer aqui da Comissão da Mulher, considerando essa visibilização das mulheres nas mais diversas manifestações religiosas, é favorável com essa emenda que pretende aperfeiçoar ainda mais esse projeto. Favorável com emendas. Favorável com emendas. Com os pareceres emitidos em discussão. Não haveram o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido. A presidência chama os trabalhos à ordem. Vamos voltar a acolher o parecer do projeto de lei 6046 de 22. Deputado Márcio, eu entendi que a V. Exª emitiu o parecer, mas estamos chamando a atenção que não. Projeto de lei, segunda pauta de minha autoria em relação às termas elétricas. Estou chamando os trabalhos à ordem. Vou colher de novo o parecer. Peló, posso pedir a abstenção 986? Pedir o quê? Abstenção. 986, ok. E qual autoria? Será que o autor permite qual autoria no projeto 5553? Não, esse saiu de pauta. Tá, ok. Obrigado. Perdão. Ele foi a redação do vencido, vai voltar em pauta, mas o autor não está. Tá, ok. Obrigado. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Apareceria pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado... Imperador de Madureira. Eu tinha acolhido do Márcio... Acompanha o CCJ, do senhor presidente. Eu disse até que ele ia ficar mais novo, que ele ia precisar de um tutor. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeca Carneiro. Favorável sem prejuízo das emendas. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável, e posteriormente, queria pedir para o senhor uma questão de ordem. Sim, senhor. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Legal. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que eu queira discutir, se é da discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Lá na última página. Última folha. Projeto de lei 5877-22, de autoria do deputado Carlos Augusto, que altera a lei 3.586, de 21 de junho de 2001, que dispõe sobre a restauração do quadro permanente da Polícia Civil do Estado em janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Servidores Público e de Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Segurança Pública. Bom, senhor presidente, gostaria, eu pedi uma questão de ordem para a vossa excelência, eu gostaria de conhecer o parecer da CCJ, visto que eu não o conheço. Ele deu Constitucionalidade com emendas, eu quero saber quais são as emendas. Deputado Márcio. De qualquer forma, vai sair de pauta. Sim, querido, mas eu quero saber, porque eu interpreto, apesar de ser um projeto feito por um advogado, delegado de polícia, que o projeto é inconstitucional, mas pode ter sido superado pelas emendas. Então, quero saber que emendas que superou a constitucionalidade. Deputado Márcio. Deputado Luiz Paulo. Presidente. A proposta original da CCJ, para concluir por indicação legislativa. Conversei muito com o deputado Carlos Augusto, que defende o tema no sentido de que a proposta que ele encaminha a respeito do tema, ela se equipara ao que nós, a um texto que fizemos para a PM. Eu tenho, disse o deputado Carlos Augusto, eu apresentei emendas transformando em autorizativo, para que pudéssemos abrir o processo de discussão, já que o deputado Carlos Augusto faz a defesa do tema. Certamente, deputada Marta Rocha e os demais deputados que defendem a segurança pública da mesma maneira, fazem esta defesa. Eu fiz o encaminhamento ao deputado Carlos Augusto que tentássemos, uma vez transformada por emenda, produzíssemos o início das discussões. Vossa Excelência pode divergir do parecer da Constitucionalidade. Eu não preparei o substitutivo, porque fiz a mudança agora. Presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. Nesse sentido. A única solicitação que eu fiz, porque o senhor deu constitucionalidade com emendas. Isso. Eu só perguntei quais são as emendas, mais nada. Mas eu estou explicando, porque eu fiz... Eu não estou apresentando o voto divergente, eu perguntei só as emendas, que o senhor fez, mais nada. Foi isso. Agora, entendendo a solicitação do deputado Carlos Augusto e da pauta que é importante para esta casa, eu transformei o projeto, porque o projeto continue avançando, para não transformá-lo em uma indicação legislativa. Certamente, essa foi a intenção. Presidente, eu tenho o maior interesse nesse tema, porque, se essa tese for vitoriosa, todas as outras categorias do serviço público terão direito. Então, eu tenho o maior interesse, eu tenho interesse que seja debatido. Mas eu queria saber como superou a primeira questão. Então, ele está propondo que seja autorizativo para abrir a discussão. Ótimo. Tudo que se discute a profundo é bom. Ok, agora que eu vi o texto. Pela Comissão de Segurança Pública, a senhora de Polícia, a deputada... Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero aqui inicialmente elogiar a iniciativa do deputado delegado Carlos Augusto, pedir atenção do líder do governo, presidente da CCJ, dizer o que foi postulado pelo delegado Carlos Augusto é tão somente a equidade. Esse direito foi concedido àqueles que ocupam cargo em comissão na Polícia Militar e nos bombeiros militares também. Portanto, se todos fazem parte da mesma área, se todos fazem parte da força de segurança, é legítimo que a Polícia Civil tenha esse mesmo direito. Só quero pedir a atenção de vossa excelência, presidente, pelo seguinte. A mim me cansa muito quando se chega com todo o respeito ao deputado Márcio Pacheco, a quem eu tenho uma profunda estima, a mim me cansa muito quando se vem com essa narrativa de que vamos abrir um canal de negociação, de diálogo e debate. Esse canal de negociação, diálogo e debate não resolveu o processo relativo ao aumento do auxílio à alimentação. Os policiais civis, um projeto de lei, uma lei de autoria, a autoria inicial é do delegado Carlos Augusto, eles continuam sem os seus direitos. Então, eu espero que esse problema seja solucionado e quero aplaudir aqui a iniciativa do delegado Carlos Augusto no projeto 5877 de 2022. Aguardamos ansiosamente a solução do auxílio à alimentação e do auxílio ao transporte dos policiais civis. Obrigado. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu tenho lutado aqui na Casa pela valorização de todos os profissionais, servidores públicos que eu entendo que sem serviço público de qualidade não tem direitos sociais garantidos. Isso, obviamente, vale também para a segurança pública, que a gente quer profissionais de segurança pública valorizados e bem remunerados. Mas eu também tenho uma posição muito clara com relação ao teto constitucional. Eu acho que o que acontece no nosso país é que diversos setores, especialmente no judiciário, recebem verbas indenizatórias que passam por cima do teto constitucional. É um absurdo. Acho que a gente tem, inclusive, também nas empresas estatais, pessoas que recebem valores muito acima do teto. É um absurdo. E esse projeto, na verdade, é para colocar mais um setor para receber acima do teto. Então, eu sou contrário e, por isso, o parecer, já que eu vou dar o parecer, é contrário. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Orçamento. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira para discutir, deputado Flávio Serafim. Duas. 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 Presidente, eu tinha pedido na questão de ordem, lembra? Presidente, deputados e deputadas, serei muito breve a debater esse projeto, até porque já levantei as principais questões que me levaram a me posicionar contrário ao projeto quando dei o parecer da comissão de servidores. Eu tenho lutado aqui nessa casa para que todos os servidores públicos sejam valorizados. Servidores da educação, servidores da saúde, da ciência e tecnologia. Isso não é um detalhe, deputado Val, porque esses servidores, todos eles, ficaram sete anos praticamente sem nenhuma recomposição de perdas. Acumularam mais de 40% de defasagem nos seus salários. Os servidores do estado do Rio de Janeiro empobreceram. Eu não tenho dúvida que é importante que um delegado da Polícia Civil seja bem remunerado para fazer um bom papel, um inspetor da Polícia Civil, um soldado, um cabo, um coronel do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, um professor, um diretor de escolas, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, um juiz. Agora, a gente tem um teto constitucional estabelecido no nosso país, tem que valer para todo mundo. Tem que valer para o promotor, tem que valer para o juiz, tem que valer para o delegado, tem que valer para o professor, tem que valer para o médico. Não dá para algumas categorias furarem o teto como tem acontecido no Brasil. Isso é histórico no judiciário, que tem através das verbas indenizatórias a prática de furar o teto. Isso com o governo Bolsonaro se tornou uma prática também entre os militares. E agora a gente tem projetos que buscam estabelecer essa prática para outros setores. O que o projeto diz? Que a partir da aprovação dessa lei, o policial civil que ocupar um cargo comissionado, o cargo comissionado não vai contar para o limite do teto constitucional. O que conta é só o salário base. Se for esse o critério, tem que ser para todo mundo. Não pode ser para uma categoria ou outra. Então, todo respeito, se mandar para cá uma mensagem, aumentando o salário dos delegados, aumentando o salário dos inspetores, eu adianto logo de antemão meu voto favorável. Favorável. Agora, driblar o teto eu sou contrário. Por isso eu quero só justificar, já que eu dei aqui o parecer, é que, por esse motivo, eu sou contrário a esse projeto. Eu acho que a gente tem que buscar a valorização dos profissionais, mas não pode ter estratégia fura-teto constitucional. Deputada Marta Rocha. Deputado Flávio Serafini, apenas para fazer uma contribuição, o que nós argumentamos aqui, que foi concedido à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, veio na mensagem do Poder Executivo, quando tratou da lei de proteção e amparo social. Então, isso não é uma inovação que o delegado Carlos Augusto está fazendo, nem é uma inovação da Polícia Civil. Só isso. Eu concordo plenamente com V. Exª que todos, nós somos servidores públicos e valorizamos os servidores públicos, mas eu preciso lhe dizer que isso veio no projeto de lei da Polícia Militar e da defesa civil, e não houve voto contrário da Comissão de Servidores Públicos. Então, por um dever de justiça e justeza, isso teria que ter tido voto favorável da Comissão de Servidores Públicos, porque a Comissão de Servidores Públicos aceitou, quando foi tratado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, por isso que se apresentou hoje, não sou autora do projeto, mas por isso que hoje o deputado Carlos Augusto se apresentou, porque está tomando como base um direito que foi concedido aos outros integrantes das Forças de Segurança, que são a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Quando foi aprovada aqui a lei de proteção dos militares, foi uma lei complexa, uma lei grande, com vários pontos, a gente debateu vários deles, e esse ponto não foi destacado no debate, não só na Comissão de Servidores, mas por nenhuma comissão. Ou seja, foi um ponto que acabou passando desapercebido. Se tivesse me atentado, também teria me colocado contra. Eu sou autor, fui autor no meu primeiro mandato de uma emenda constitucional para que a gente regulamentasse o teto dos servidores no Estado do Rio de Janeiro, para que verbas indenizatórias também contassem, principalmente aquelas verbas permanentes. Porque é uma coisa, se numa situação, o servidor público faz uma viagem, acumula algumas diárias e aquilo tem a ver com aquela despesa, isso é uma verba indenizatória provisória. Agora, se o servidor permanentemente recebe auxílio moradia, ou tem um cargo comissionado, qualquer tipo de verba que estabeleça um limite acima do teto, eu sou contrário. Entendo a iniciativa do deputado Carlos Augusto, de vossa excelência, no sentido de buscar, como representante da Polícia Civil, essa isonomia. Eu, como tento olhar sempre o conjunto dos servidores, ou a gente faz um debate de pensar o teto para todo mundo, ou não vejo sentido. Então, por isso, o meu posicionamento é contrário. Vossa excelência quer uma parte também? Deputado Carlos Augusto. Deputado, que de repente, Boa tarde. De repente, vossa excelência ou não participou, ou participou, mas não se atentou, como vossa excelência disse, que na ocasião, na ocasião, que para aqueles servidores da segurança, foi falado que também faria isso para a Polícia Civil, e foi acordado com a Comissão de Servidores. Eu não... Aqui não estou inovando nada. A Comissão de Servidores concordou que também seria feito com a Polícia Civil do Estado de Janeiro, porque foram feitos adequadamente com não sei quantas mil pessoas, e a Polícia Civil, que é muito pequena, também ficou acordada, e ninguém mexeu em nada, ninguém emendou, ninguém fez nada, com a Comissão de Servidores. Por isso que me causa estranheza, e vossa excelência esclareceu, que não se atentou para esse detalhe. O que a gente busca é, aos iguais, um tratamento igual, aos desiguais, um tratamento desigual, na medida das suas desigualdades. Todos têm a possibilidade de recorrer aos seus direitos, e a gente briga aqui por todos os servidores. É muito difícil ir contra servidor aqui. Só que hoje está havendo uma desigualdade na segurança pública, uma desigualdade que foi tratada lá atrás. Mas vamos para o debate, vamos para o voto, e vamos ver o que dá. Muito obrigado pela parte. Deputado Valdeque Carneiro. Eu não queria fazer esse debate, porque realmente tem várias coisas importantes, Carlos Augusto, que foram trazidas aqui para a nossa discussão coletiva, e é sempre muito importante. Primeiro, o deputado Carlos Augusto tem razão, quando ressalta, como o fez a deputada Marta Rocha, que não se trata de nenhuma iniciativa, digamos, pioneira, tendo em vista que esse dispositivo apareceu na discussão da lei do regime de proteção social dos militares, tanto policiais militares quanto do corpo de bombeiros militar do Rio de Janeiro. Esse é um aspecto importante e a ressalva é válida. Também é muito importante ressaltar que se há esse desequilíbrio, que se ficou esse desequilíbrio entre policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, isso também se aplica ao conjunto dos servidores públicos, de modo geral. Ou seja, talvez a gente pudesse aproveitar a oportunidade, se for o caso, de pensar em algo que pudesse se aplicar ao conjunto dos servidores, porque realmente é ruim, desequilibra o fato de que algumas categorias possam ter a possibilidade de suplantar o teto constitucional com determinados dispositivos. Eu ia usar a palavra artifício, mas não é pejorativo. A sua discussão está coberta de razão. Na verdade, a luta pela valorização dos servidores públicos, que é uma luta que muitos de nós fazemos aqui, pelo conjunto dos servidores, várias iniciativas, vários projetos, vários debates, enfim, vários enfrentamentos, não pode comportar determinadas estratégias para a superação do teto constitucional. De fato, aconteceu em relação aos policiais militares e aos bombeiros militares. Mas, assim, o fato de ter acontecido não invalida a questão de que tem um problema. Tem um problema de superação do teto. E tem um problema também para o conjunto do serviço público estadual. Então, é um debate que a gente pode aproveitar até essa iniciativa do Carlos Augusto para entender o que fazer em relação a essa questão. Porque, se por um lado é preciso trabalhar na política de valorização dos servidores, por outro lado, acho que é preocupante a gente ter uma estratégia que consagre em lei algo que, a meu ver, o Luiz Paulo falou na sua primeira manifestação aqui na CCJ, que tem uma característica de inconstitucionalidade. Obrigado, deputado Valdeck. Eu concluo destacando, evidentemente, considero que o projeto é inconstitucional, porque um cargo comissionado não é uma verba indenizatória, que é o que há jurisprudência que permite sobre isso. O cargo comissionado é uma verba que compõe o salário do servidor, inclusive, podendo incidir para a previdência, de acordo com a legislação recentemente aprovada nessa casa. Então, a gente acha que, além da inconstitucionalidade, o projeto tem esse problema de ser um projeto que estabelece uma possibilidade de uma parte dos servidores passar o teto. E eu entendo que o teto é justamente para diminuir as desigualdades entre os servidores. A gente não pode ter servidor, como temos da saúde até hoje, que tem um piso salarial abaixo de um salário mínimo, da educação, que tem um piso abaixo de um salário mínimo, e termos, por outro lado, profissionais de outras áreas que têm um teto acima de 25 salários mínimos e ainda driblam o teto através desse tipo de recurso. Então, é nesse sentido que o meu voto é contrário. Eu entendo que o teto tem que existir para garantir um mínimo de equidade entre o conjunto dos servidores e que essa isonomia não tem que se dar só entre os servidores da segurança pública. Tem que se dar entre o conjunto dos servidores públicos. Então, o meu voto é contrário nesse sentido. Sabemos que, inclusive, que esse é um processo que tem acontecido no Brasil. Bolsonaro fez isso através de uma medida, se eu não me engano, unilateral, para os militares que ocupam cargos comissionados no governo federal. Discordo, acho uma distorção e discordo também aqui no Rio de Janeiro. Continua o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar, na segunda sessão extraordinária do dia mesmo, está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 7 de junho de 2022. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 72ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 58 minutos, encerrou-se às 17 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária. Presidente, questão de ordem... Questão de ordem, deputada Alana Passos. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputados e deputadas. Antes de entrar na minha questão de ordem, eu gostaria de estar saudando a presença do Marcos Navega, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol. Obrigado pela sua presença. Estou fazendo uso da palavra porque eu sei que é de interesse de vocês também. Presidente, eu me sinto muito honrada de ser presidente da Comissão de Turismo. Já participei de diversas reuniões, já conversei com diversas pessoas do trade e do turismo. E eu queria passar para o senhor e para todos que estão aqui, que eu, como presidente da Comissão de Turismo, eu aguardei o final de abril, aguardei a descompatibilização dos secretários, e eu permaneci esperando até que eu não vi nada acontecer. Então, como presidente da Comissão de Turismo, eu apresentei o projeto Número de Lei 5734 de 2022, até de uma forma de estar provocando as autoridades estaduais e também para abrirmos uma discussão sobre o projeto de lei que vem do Poder Executivo, que é o número 6026 de 2022, que institui a política estadual de turismo do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que eu tenho um projeto que foi entrado anteriormente a esse, do Poder Executivo, e longe de qualquer vaidade. O que eu quero tratar aqui é que, ao ler e ao receber na semana passada o projeto que vem do Poder Executivo, ele ficou sem consistência, ele ficou muito além do que todos do trade turístico esperavam. Então, eu não vou pedir, não estou aqui com vaidade, não vou pedir para anexar o meu projeto, que é anterior ao do Poder Executivo, mas eu queria pedir ao representante do governo, o deputado Márcio Pacheco, deputado, eu, como presidente da Comissão de Turismo, eu estou recebendo diversas cartas e pedidos de reuniões, recebi do representante do setor de hotelaria, por quê? O projeto que veio do Poder Executivo não foi debatido com o trade turístico. Então, eu queria pedir uma audiência pública para que juntos aqui no Parlamento possamos estar debatendo, porque precisamos ter um fundo para financiar o turismo do nosso Estado e eles não estão se sentindo representados. Então, eu queria pedir, porque eu também fiz 17 emendas em relação, mas eu queria debater e dialogar, mas com o convite de todo o trade para eles poderem colocar os seus anseios. Então, a minha questão de ordem é para que esse projeto não retorne até que façamos a audiência pública. Ok. Senhor presidente. Foi uma questão de ordem na entrada do projeto, e eu preciso cantar o projeto. Vossa Excelência. Era importante essa questão de ordem. Por favor. É o seguinte, eu conversei aqui com o deputado Alexandre Freitas, no projeto da deputada Lucinha, que entrou a redação do Vencido em segunda discussão, e ele apresentou duas emendas, que foram as mesmas emendas já rejeitadas em primeira. E o deputado aceita retirar as emendas. Eu quero só ouvir da boca do mesmo. Aí eu tinha que pedir à Vossa Excelência se, em relação a esse projeto, podia chamar o trabalho à ordem, se é que isso pode. Então, também. Já passou, nós estamos em outra sessão. Se fosse na mesma, poderia. Mas, deputado Luiz, Vossa Excelência não fez, no momento, a questão de ordem. Senhor presidente, eu fiz no momento, mas Vossa Excelência disse, pois não, e continuou a pauta, não deixou eu fazer a questão de ordem, não vou ficar brigando com você mesmo. Semana que vem vai estar na pauta. Fica tranquilo. Mas, da minha parte, eu estou absolutamente tranquilo. A deputada que ficou tão aborrecida... Foi embora. Que foi embora. É que esse rapaz é assim mesmo, deixa todo mundo aborrecido. Presidente, eu acabei de conversar com o deputado Márcio Pacheco sobre a audiência pública e já estamos acordados. E essa audiência vai ser junto com a Comissão de Turismo e a Comissão de Constituição e Justiça para juntos debatermos as emendas e dar o parecer necessário. Agradecer a presença do Navega aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela presença lá na última sexta-feira. Projeto de Lei 6062-22, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 2622, institui a política estadual de turismo do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Turismo, de Defesa do Ambiente, Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, Segurança Pública, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, Economia e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Presidente, me parecia favorável após o nosso diálogo aqui. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Flávio Serafini. Para ser favorável. Deputado Carlos Mink. Deputado Flávio Serafini. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputado Wellington José. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, a Polícia Civil há anos vem tratando a questão do turismo, seja através da divisão especializada de atendimento ao turista, ou mesmo através das delegacias inseridas em áreas turísticas. Lembrando que a DEAT existe desde 1992. Então, eu quero elogiar a iniciativa e solicitar a deputada Alana Passos, que não esqueça de chamar os integrantes da Polícia Civil, em particular, a delegada Patrícia Alemane, responsável pela DEAT. Parecer favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, presente projeto de lei institui a política estadual de turismo do Rio de Janeiro. Para nós, da Comissão de Trabalho, a proposição é meritória, já que se propõe a coordenar a política pública na área de turismo, promovendo o maior desenvolvimento desse setor. Todavia, para nós, é necessário registrar que, diante de um tema tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, é necessário que essa construção política tenha participação efetiva dos setores sociais que trabalham e vivem do turismo. A deputada Alana Passos fez essa manifestação aqui. e eu quero corroborar e fortalecer aqui, reforçar o pedido da audiência, tanto na elaboração do projeto, essa participação é importante, quanto na composição do Conselho, que executará a política pública. Para nós, esse processo do controle social é importante e fundamental, especialmente os movimentos sociais e comunidades tradicionais que vivem em regiões com interesse turístico. É importante registrar também que a política estadual deve ter como diretriz o combate ao turismo predatório, o turismo sexual e outras práticas que não contribuem para o desenvolvimento social do nosso Estado. Disposto o nosso parecer da Comissão de Trabalho, Seguridade e Legislação Social ao projeto de lei 6026 de 2022, é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Parecia em favor, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, considero uma mensagem importante. Turismo, aliás, é sempre citado, não é, André? Como uma das áreas de potencial para o nosso desenvolvimento, para gerar trabalho, gerar renda, enfim, receitas novas. Concordo com a ponderação feita pela deputada Alana Passos. É muito importante que esse projeto seja objeto de uma audiência pública concorrida, chamando os empreendedores do setor, os trabalhadores e trabalhadoras do setor. Eu mesmo ofereci várias emendas, tratando, deputado Márcio Pacheco, de turismo de base comunitária, turismo em áreas de proteção ambiental, a questão da formação de quadros na área de turismo. Recentemente, nós tivemos aqui na LERJ, já no Plenário Novo, um protesto de uma escola estadual, aqui na Praça da Bandeira, cujo curso técnico de turismo estava sob risco, de extinção a Prado Júnior. Enfim, então, há vários temas aqui implicados. Acho que a mensagem é positiva, o parecer no mérito é favorável, sem prejuízo das emendas que eu apresentei, e, sobretudo, sem prejuízo do quanto a gente vai amadurecer a partir da audiência pública que será realizada pela Comissão de Turismo. É o parecer no mérito é favorável. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Pacheco. O parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta para discutir. É, presidente, vou ser bem breve, não vou nem subir na tribuna. O deputado Valdeia Carneiro me lembrava aqui, a gente tem na rede estadual de ensino um colégio, chamado Colégio Estadual Prado Júnior, que oferece o curso de turismo. Esse curso, no ano passado, quase fechou. Os estudantes estiveram aqui, fizeram uma mobilização. O curso permaneceu aberto. Só que agora o curso está passando por um processo de reconfiguração, onde, mais uma vez, a comunidade escolar não foi ouvida. O curso está deixando de ser um curso subsequente e está passando a ser um curso integrado. O problema é que o curso integrado, a gente tem tido uma experiência de muita evasão na rede. e a gente corre o risco de, ao ter essa mudança de modalidade, formar menos profissionais. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de Estado de Turismo, que ouvissem a comunidade escolar antes de fazer uma mudança nesse curso, que é um curso tão importante, que está localizado aqui na cidade do Rio de Janeiro, num dos polos turísticos mais importantes do Estado. Então, eu gostaria de pedir a atenção do líder do governo, Márcio Pacheco, e chamar a atenção de um tema que a gente tem acompanhado de perto. Já estive na escola, a escola tem uma diretora que é super presente, super atuante, super dialógica. Esse é um curso tradicionalíssimo na formação de técnicos em turismo, mas está faltando uma escuta maior do governo com relação a esse curso. O campo educacional, o campo da formação profissional, também tem muita contribuição a dar para a área do turismo e é importante que ele seja ouvido. Continua em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 57 emendas e retorna às comissões. Com compromisso da comissão de turismo, possa fazer as audiências tanto quanto forem necessárias. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 6027 de 22, retirada de pauta a pedido do executivo, o autor da mensagem. Nada mais a tratar na terceira sessão, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta quarta sessão extraordinária do dia 7 de junho de 22. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 73ª sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 44 minutos, encerrou-se às 17 horas e 59 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia da quarta sessão extraordinária. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 585722, de autoria do deputado Jair Bittencourt, Rodrigo Amorim e Rodrigo Bacelar, que altera a Lei nº 4.829, de junho de 2006, que dispõe sobre a restauração do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Silva Ribeiro, o ENF e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, perdão, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Judicidade, transporte favorável, servidores públicos favoráveis, educação favorável com emenda de trabalho, legislação social e Seguridade Social, favorável com a emenda da Comissão de Educação, de Ciência e Tecnologia favorável, de orçamento favorável, relatores e deputados, Márcio Pacheco, enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Flávio Serafini, Mônica Francisco, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de servidores públicos, de educação, de trabalho, de Ciência e Tecnologia, de orçamento às emendas de plenário. Permitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1 e 4, prejudicada à emenda 3 pela redação original, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. pela Comissão de Transporte, imperador de Madureira, deputado Dionísio Lins, agora mais moço. Fez tudo. Pintou o cabelo. O que é isso? Fez. Tudo isso pela campanha do nobre senador. Eu voto com a CCJ, senhor presidente. E fazendo um apelo ao diretor-geral da Casa, que não esqueça de colocar as rodinhas aqui nas cadeiras, porque ele está com amnésia, e nós precisamos colocar essas rodinhas nas cadeiras para atender melhor. Eu voto com a CCJ, senhor presidente. Mas é verdade mesmo? É verdade que eu estou na fila para ser suprente do nobre senador? É fato. Renuncio no outro dia, não tem derrota, porque essa é uma campanha vitoriosa. Vitoriosa. E me preparei, porque como o candidato ao Senado é um galã, eu não posso ficar atrás, senão eu tiro o voto. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, o parecer é favorável a emenda 2, favorável com subemendas, as emendas 1, 3 e 4. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Comissão de Servidores. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, aproveitar para fazer um contrabando aqui, lembrando que hoje é o dia da liberdade de imprensa. Bom, trata-se da análise das emendas de plenário ao projeto de lei que altera a Lei 4.829, de junho de 2006, dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, ENF, e das outras providências. Da análise das emendas, nós constatamos na comissão que quatro emendas aprimoram a redação do projeto, razão pela qual nós as acolhemos. E suposto, nosso parecer ao projeto de lei 5.857, de 22, é favorável às emendas de plenário. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente André Siliano, antes de dar o parecer, eu queria aproveitar para fazer uma solicitação, nós até já conversamos sobre o tema, daqui a pouco vamos iniciar os nossos últimos semestres aqui na Assembleia Legislativa, e eu acho que é importante, mas estou aberto ao debate, que a Assembleia não deixe de ter uma forma de reconhecimento à comunidade científica do Estado, já que tem tanta parceria e tanta iniciativa. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência, eu já recolhi as urgências, para a gente colocar em discussão um projeto de resolução que garantiza que, em mês de julho, por lei nossa aqui, é o Dígio Estadual da Ciência do Cientista Fluminense. Então, eu queria ver se a gente aproveitava o calendário que ainda é possível para organizar, ainda neste ano, e eu acho que é simbólico que seja com a presidência da LERJ, ainda com Vossa Excelência, e pelas parcerias que a gente fez com a comunidade científica, então, eu queria solicitar à Vossa Excelência que a gente pudesse examinar esse projeto de resolução em torno do tema da ciência e tecnologia, se a gente conseguir. E sobre o projeto, eu sou favorável ao parecer da CCJ, acrescentando a emenda da Comissão de Educação, que não foi incorporada ao parecer da CCJ, a Comissão de Ciência e Tecnologia, e acha que a emenda da Comissão de Educação produz avanços na matéria, então, favorável nos termos do parecer da CCJ, porém, acrescentando a emenda apresentada pela Comissão de Educação. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai ao autógrafo. Em regime de urgência em discussão, o único projeto de lei 6037-22, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que expõe sobre a internalização do convênio ICMS 68-22 e das outras providências. Prende pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Economia e dos Comércios, de deputação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Resignar o deputado Luiz Paulo, o seu autor, senhor presidente. Luiz, deputado Luiz. Constitucionalidade com emendas. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com comenda aditiva no seguinte sentido. Tendo em vista que o projeto de lei do atacadista, o 9.025, de 22, revogou a Lei 4173, de 2003, que é o RioLog, e o seu decreto regulamentador, 48.498, de 2003, mas preservou os seus efeitos para os contribuintes até o ano de 2022. Tendo em vista que o prazo do projeto de lei em tela, que é o projeto dos atacadistas, está sendo prorrogado pela internalização do convênio ICMS 68, de 22, também aqueles estabelecimentos que estavam no RioLog, no decreto regulamentador, terão os seus prazos estendidos para 31 de dezembro de 2032. A se imposto, parece ser a CCJ, que estou aqui emitindo, é pela constitucionalidade com emenda, como está em primeira, seguramente, está em primeira, não está em discussão única, deve ter recebido emendas. Recebeu, senhor presidente? É o segundo da pauta. Vê se tem emenda lá. Vê se tem emenda lá. Bom, então, está dado o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Favorável acompanhando o conteúdo das emendas da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, senhor presidente, CCJ dá parecer sobre a forma é a internalização de convênio prorrogando o prazo para 2032. A emenda que a CCJ fez, e eu fui o leitor da emenda, é para que esse ano de 2032 se estenda ao Rio Log, que já foi revogado, mas estão gozando dos benefícios que fez parte da lei dos atacadistas. Então, eles teriam também direito a ir até o 2032. Isto é forma. Mérito. Cante nós. Eu tenho uma dúvida. Tenho uma dúvida. No mérito. Vê o deputado Márcio Pacheco. É que alguém que gozava de um dispositivo, de uma lei do Rio Log, que foi já extinta há dois anos, mas ficou gozando dos benefícios por força da lei dos atacadistas, se eles também teriam a cobertura do convênio para prorrogar os seus passos. Eu tenho a prorrogar o seu prazo. Eu tenho dúvida exatamente nessa questão. Porque entendo eu que isso é uma forma indireta de represtinar projeto que já foi excluído das legislações pertinentes à matéria. E é a primeira vez que isso acontece. Então, é uma decisão difícil. Vossa Excelência, eu ouvi, eu estava ali, disse que vai fazer emendas, ou já fez duas emendas. Então, provisoriamente, em função das emendas apresentadas, eu estou dando o parecer favorável. Estou dando o parecer favorável ao projeto original. Ainda, no mérito, não estou acompanhando o parecer com a emenda da CCJ. Deu para entender? o parecer está sendo favorável ao mérito do projeto original sem a emenda. Aguardando as emendas para que, em segunda, a gente possa definitivamente dar o parecer. Vossa Excelência, chamar os trabalhos à ordem e pedir novamente o parecer da Comissão de Economia? Por favor. Presidente, você chama os trabalhos à ordem, deputado Valdeck. Eu queria dizer que essa ponderação feita pelo deputado Luiz Paulo me chamou a atenção. então também vou dar um parecer favorável, mas sem fazer menção à eximenda da CCJ por enquanto. Portanto, meramente favorável por enquanto. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, em cerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno, intermitação ordinária em votação, em segunda discussão, e da ação do vencido. Projeto de lei 4075A, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a realizar convênio com as instituições públicas e privadas de ensino superior para a realização de estágios supervisionados em unidades prisionais e sistemas socioeducativos na forma que menciono. Penido de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Educação, Segurança Público e o Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável, emenda 1. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela comissão de Orçamento, tem que nascer. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Para ser emitido em votação o substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 3025 de 20, de autoria da deputada Alana Passos, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da lei 7.620, de 8 de junho de 2017, que dispõe sobre o tempo máximo de espera nos atendimentos realizados nas lojas das operadoras de telefonia do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade, defesa do consumidor, favorável. Economia, indústria e comércio, favorável. de orçamento favorável. Relatores, Carlos Mink, Luiz Paulo, Valdeque Carneiro e Eliomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, defesa do consumidor, economia e orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio. favorável com sub-emenda emenda 1 e contrário emenda 2. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado, remoçado, Dionísio Lins, imperador de Madureira, mais jovem, 15 anos. Eu voto com a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado, Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Terno novo, Dionísio. Está mais magro também. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária do dia mesmo, está encerrado. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta quinta sessão extraordinária do dia 7 de junho de 2022. Em regime de... A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 74ª sessão extraordinária que, iniciado às 18 horas, encerrou-se às 18 horas e 16 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da quinta sessão extraordinária do dia 7 de junho de 2022. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 5169 de 21, retirado de pauta porque nós não chegamos a um bom termo. E o autor também solicitou porque já que estará de volta na segunda-feira, via que se submeteu uma cirurgia, mas já está recuperado. Que bom. Em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 5.677-22 de autoria do deputado Alexandre Freita, que dispõe sobre o reconhecimento da importância do Centro Histórico Comercial do Rio de Janeiro e da criação da sua zona franca na forma que menciona. Pareceres. Tem oito emendas da Lucinha. É? Pareceres. Na Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emendas de cultura contrária de economia de comércio e de comércio contrária, tributação, controle de decadação estadual e fiscalização de tributos estaduais favorável com emendas de orçamento favorável com as emendas da CCJ. Relatores de Márcio Pacheco, Eliomar Coelho, Valdéia Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Penende de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de cultura, de economia, de tributação e orçamento sobre as emendas de plenário. Antes de colher o parecer, como é que ficou bom o substitutivo? Mudou muito daquele que era... Presidente, Presidente, a boa vontade que nós temos com os comerciantes do centro da cidade é muito maior que a má vontade que o deputado Alexandre Freitas tem com os seus companheiros de plenário. Quando emenda em... Redação do Vencido em segunda discussão com as mesmas emendas que haviam sido derrotadas em primeira discussão. E faz isso, senhor presidente, desculpe o termo, com a habilidade de um paquiderme. Porque o projeto é o último projeto de pauta. Há quórum para deliberar, senhor presidente? Pedir, pedir, verificação... Só estou perguntando a vossa excelência. E depois não tem pauta, agora pauta só ano que vem. É espertíssimo, é de uma sensibilidade de um paquiderme. Senhor presidente, nós fizemos uma audiência pública no final da noite, da tarde de ontem, início da noite de ontem. E nesta audiência pública se travou um grande debate. O projeto original do deputado Alexandre Freitas não apresentou, no anexo 1, o mapa do centro histórico, senhor presidente. E aí ele fez a emenda, fez emenda de plenário para corrigir essa falha. E, novamente, o mapa do centro histórico não apareceu. Mas, mesmo assim, a doutora Milena telefonou para ele hoje para pedir a cópia do mapa. E, em 48 horas, o mapa triplicou de tamanho. Chega até Santa Tereza, vai até a Cidade Nova. E quase, infelizmente, ele se abstraiu, pega o aeroporto Santos Dumont e vai até a rodoviária. Mas apareceu o mapa fora de época. E nem por causa disso estamos obstaculando. Essa é a primeira questão. Ele fez cinco emendas no projeto dele mesmo. E nós examinamos as cinco. Ainda sugeriu que a gente examinasse a emenda do deputado Kinoploch, que também o fizemos. Mas o fizemos em cima das propostas que o senhor fez na Comissão de Constituição e Justiça, transformando o projeto num programa para o Executivo detalhar melhor. Mas, na audiência pública de ontem, teve um feito inusitado que eu queria aqui registrar. Primeiro, que três entes governamentais se mostraram favoráveis à discussão desse projeto. E nós chamamos aqui também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município da capital. Então, se manifestou favorável ao tema, não à redação, ao tema, à assessoria fiscal do governador, à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município também se mostrou bastante simpática, visto que não compete a ela da decisão final. Então, estou falando isso porque há um campo aberto para que esse programa se efetive a nível de governo. Há um campo aberto de negociação. O clima foi tão positivo que até a representante que está aqui à sua esquerda, que representa a padaria Manon, confeitaria, a quem eu frequentei quando estudava engenharia no Largo de São Francisco, e a dona da confeitaria ainda não tinha nem nascido, porque é muito jovem, mas o pai dela estava lá. Ficou até de agora começar a produzir coalhada para a gente poder comer coalhada lá na Manon. Mas, dando um panorama da audiência pública, senhor presidente, ela foi bastante positiva, muito positiva, porque, independente da forma do projeto, tem que se perseguir essa questão. e a alíquota necessariamente não necessita ser do projeto original, de 12%. Pode ser a menor, mas tem que ser, tem como paradigma, paradigma, tem que ser bares e restaurantes, mas não pode ser cópia de bares e restaurantes, porque quem vende peça de automóvel e bateria não é bar e restaurante, são características distintas, tem que ter esse paradigma. Então, a emenda, a audiência pública foi extremamente positiva, há uma margem de negociação imensa com o governo, o estado do centro da cidade, independente do limite dele, é deplorável, da região. Eu lembrava ontem o nosso saudoso Nelson Rodrigues, que quem anda pela rua da Carioca tem vontade de sentar no meio fio e chorar, tal, o estado de abandono, e tem que ter políticas públicas concatenadas para o centro da cidade. Lembrei, inclusive, na audiência pública, a ação de vossa excelência, que insistiu de rapidamente se mudar aqui para o nosso atual edifício Lúcio Costa, que está titulado de Banerjão, porque aqui seria um pulsar em termos desse, em torno desse prédio para revitalizar o comércio, se transformaria o Palácio Tiradentes em museu, o que também aumentaria a visitação pública. Então, fiz aqui esse registro e essa vocação que também tem o centro para ser um polo de serviço público, um polo decisório de instâncias públicas, mas também a doação que vossa excelência propôs e o plenário aprovou a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, à época, vereadora Laura Carneiro, se eu não me engano, de 30 milhões de reais. 20 milhões de reais. passos a excelência está me lembrando de uma música que o Jair Rodrigues gravou talvez na década de 70 para 80. E diz assim, quem sai da zona norte vai para a zona sul, quem sai lá de Ipanema e vai para Bangu, aonde tem que passar. na beira do Mangue, já falou da Cidade Nova? Sim. Tudo está lá, na beira do Mangue. Há contradição, não na música, há contradição no tema. Até o carnaval já vai para lá ou já está indo para lá. Falando em poesia, daqui a pouco... E quem sai daqui do centro de Nova Iguaçu... Não, mas, só encerrando, presidente, eu acho que um projeto que começou de uma forma profundamente anárquica ganhou consistência... Mexeu muito no substitutivo do Siciliano? E pode... Não, não, não. E pode vir a prosperar. Eu acho que a principal questão foi a disposição do executivo via o parlamento de abrir uma negociação e ter um projeto com... um projeto consistente para o centro da cidade em termos tributários e em termos de uso do solo com o município da capital. E ocorreu uma coisa, pela generosidade das damas que o ladeiam, que o subsecretário de fazenda, quando sustentou a defesa, ele foi aplaudido. e eu registrei que desde a Bíblia é a primeira vez que um cobrador de tributo é aplaudido. Muito obrigado, presidente. Deputado Luiz, eu sei que o progresso o mangue vai fechar. Quem ornamentou foi o barão de Mauá, até o metrô já vai passar por lá, pois tudo que aqui chega, lá tem que chegar. Eu vou morar na beira do mangue, tudo está lá, na beira do mangue. Eu sei que vou ficar na beira do mangue, de pá para o poar, na beira do mangue. O mangue tem na zona centro, na zona norte, na suburbana, correnteza é muito forte, você conhece. Zona rural, zona da mata, da morte, que é perigoso do esporte. Quem sai da zona norte e vai para a zona sul, quem sai lá de Ipanema e vai para Bangu, quem sai lá do Flamengo e vai para... Quem vai aqui para o centro de Nova Iguaçu, aonde tem que passar? Na beira do mangue. É no centro da cidade, não é? Deputado Luiz, pela comissão de cultura, deputado Eliomar Coelho, deputado Valdeque Carneiro. Não deu? A gente chama os trabalhos da hora. Pensei que a vossa excelência estava emitindo pelo OCCJ. Ok. Deputado Márcio. Você não vai pedir forma final, não, Márcio? Eu tenho juízo, eu espero o decano falar, não é, senhor presidente? Mas o deputado Luiz Paulo tem razão que a casa tem sido mais generosa com o deputado Alexandre do que o Alexandre com seus companheiros. Precisa fazer uma reflexão caridosa. Mas o deputado o deputado Alexandre é amigo, querido e vai fazer uma boa reflexão. Senhor presidente, o parecer é favorável com sub-emendas emendas 6 e 7, favorável com sub-emendas aglutinativas emendas 4 e 5, prejudicadas emendas 1 pela rejeição da emenda 2 da comissão de tributação, número 2 pela rejeição da emenda 1 da comissão de tributação, 8 a 13 pela emenda 4 da CCJ, 15 pela emenda 6 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Não vou definir, não vou trazer para a próxima semana. Só para estar aqui, lá das galegas, das galegas. Pela comissão de economia, deputado Valdeck. Presidente, para quem não acompanha o processo legislativo corriqueiramente, às vezes um projeto entra em primeira discussão e a gente gosta da ideia, mas não gosta do texto. E eu me lembro que eu falei para o Alexandre, falei, Alexandre, estou botando contra este texto, mas a gente tem que aperfeiçoar a ideia. A audiência contribui nesse sentido. De fato, um dos grandes desafios da recuperação econômica do Rio de Janeiro e, sobretudo, da capital é a recuperação econômica do eixo central. Não apenas dos setores do comércio, mas também das suas instalações, das suas dependências, dos imóveis em que esse setor comercial funciona. E, nesse sentido, ter um programa, ter um programa estadual que congrega, digamos, um feixe de políticas públicas, Eurico, seja tratar de isenção tributária, tributos estaduais, tributos municipais, respeitando a autonomia federativa dos entes, seja a questão de financiamento de dívidas públicas, seja ainda a questão relacionada à isenção de tributos que incidem sobre contas que esses estabelecimentos pagam. Enfim, tem um conjunto de iniciativas que se inscrevem nesse programa. E agora, Márcio, a bola está com o governo, não é? Agora a bola está com o governo de o colocar para andar o programa, dar efetividade a essas ações. De fato, esses problemas das perdas e do baque econômico do setor comercial no centro do Rio não começou com a pandemia, na pandemia agravou, aprofundou essa crise, mas já vinha encontrando dificuldades há muito tempo. E é triste ver, por um lado, a luta, muitas vezes, de gerações e gerações da mesma família tocando um negócio que organizou a vida de quatro, cinco gerações daquela família que cresceram, se formaram, estudaram, se qualificaram, e, ao mesmo tempo, é triste ver também o abandono de vários logradouros públicos do centro do Rio de Janeiro. Portanto, é um projeto, agora sim, Alexandre, com texto redefinido, com texto bem equacionado. André, você tem a ver com isso, não é? Então, assim, portanto, é meritório toda a força ao processo de recuperação, não só dos setores comerciais diversificados, como também das áreas físicas em que eles funcionam, porque tem a ver com o comércio, com a economia, e tem a ver também com o processo de embelezamento do centro, recuperação estética do centro, que é muito bonito. O centro do Rio é um dos centros mais bonitos do Brasil, portanto, é um projeto que merece todo o nosso apoio nesse formato agora. Portanto, parecer a Comissão de Economia é efusivamente favorável no mérito e com esse texto do substitutivo da CCJ. Pela cultura, Valdeque. Seja mais sucinto, porque hoje tem uma homenagem à nossa Flavinha. A Flavinha, a Comissão de Cultura vai, portanto, sabe, Eurico, acompanhar o bem fundamentado parecer da Comissão de Economia. Pela tributação, deputado Luiz Paulo. Ele vai, logicamente, ele vai oferecer coautoria para os demais parlamentares. senhor presidente, eu quero coautoria no coração do centro histórico. Não quero coautoria com o Alexandre Feita. Quero coautoria no coração do centro histórico. Então, pela Comissão de Tributação, eu voto favorável ao substitutivo da CCJ. pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio. Senhor presidente, no mérito, eu quero saudar o deputado Alexandre Freitas e o meu parecer é favorável ao substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Para declarar voto, presidente, declaração. Final. Nós temos, nós já terminamos os expedientes. Só para declarar voto. Ao final. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, saudades das meninas galegas do centro. Parabéns. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, o regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 47, de 21, de autoria do deputado Daniel Lebrelon, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do enfrentamento ao desaparecimento de pessoas, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública. Pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria pedir a vocês que remitessem a CCJ para averiguar a possível prejudicabilidade à lei 9.365, de 2021. Projeto de Lei 5.663, de 22, de autoridade do deputado Carlos Mink, dos deputados Carlos Mink, Mônica Francisco, Renata Souza, que estude o protocolo do Uval Teófilo de atendimento às vítimas de violência em decorrência do racismo e condutas análogas. Prendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de Combate à Discriminação e Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pagê. Aparecer pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Carlos Mink, deputada Mônica Francisco, é coautora. Deputada Marta Rocha. de Combate à Discriminações. Presidência designa relator, deputada Dani. Foi discriminada? Pelo menos aqui, nas minhas anotações, não está. Acho que mudou mesmo, presidente, está certo. A gente teve algumas alterações na bancada. No mérito, pareceria favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani. No mérito, extremamente favorável e saudando os autores. É importante cada vez mais nos atentarmos situações de dor, como o que aconteceu a Dorval e a sua família, que nós, enquanto membros de poder, retiramos lições necessárias para a reformulação de uma política que seja, de fato, antirracista. Então, no mérito, favorável. Pela Comissão... Fica aqui, Dani. Segurança Pública, ação de Polícia, presidência designa relatora Dani Monteiro. Opa! A Comissão de Segurança Pública, no mérito, acompanha a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Eurico, eu pensei que ele não estivesse. Favorável. Presente até o final. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para eu discutir. Um minuto. Não tem mais tempo, Mírio. Um segundo. Um segundo. Eu faço assim. Eu não vou falar nenhuma poesia. Está bom, vai lá. Senhor presidente, serei realmente breve, até porque eu quero ver as poesias do Eleonardo. Presidente, nós tivemos uma audiência pública com as famílias do Doval e com as famílias de outras vítimas e vimos que elas ficavam sem assistência nenhuma, não tinham como chegar. Então, os deputados presentes nessa audiência, junto com a Defensoria Pública, o MP, apresentamos esse e chamamos protocolo Doval Teófilo. Então, tem várias questões. Como fazer o atendimento preferencial à vítima, como fazer a linguagem da comunicação, criar uma central, se a vítima for menor, como tratar o assunto, como garantir direitos aos familiares. Em suma, como não fazer com que as vítimas sejam duplo ou triplamente criminalizadas e penalizadas depois da perda de um ente querido. Então, são coisas que às vezes demoram um ano, dois anos e as vítimas ficam sem apoio nenhum. Esse é o projeto presidente democrático André Siciliano. Parabéns. Continua em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Projeto de lei número 5828 de 22 de autoria do deputado doutor Serginho, que dispõe sobre a criação do selo amiga do animal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Perendo de pareceres das comissões de construção, justiça, defesa e proteção dos animais, de economia e dos comércios e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Presidência... Não. Presidência, chamo os trabalhos da ordem, colher e parecer pela mesa diretora no projeto anterior. Designo o deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas. Projeto de Lei 5.828 permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça o deputado Márcio Pacheco. Então, se ele se para remeter a CCJ por conta da Lei 5.310. Presidência, defere, pedido de vossa excelência. Nada mais a tratar na quinta sessão extraordinária do dia. Presidência, antes de encerrar o trabalho, passa a palavra para a declaração do deputado Alexandre Freitas e já aqui me despeço de vossas excelências. Deputados e deputados, vejo. Presidente, antes de mais nada, gostaria de abrir para a coautoria. Diversos deputados já pediram no grupo e está aberta a coautoria. Queria iniciar minha fala dizendo que eu entendo que a implicância do deputado Luiz Paulo nada mais é do que um elogio. Acho que eu sou tão chato quanto ele nas questões ideológicas e tributárias e eu tenho certeza que ele encara isso tão bem como um elogio. Queria parabenizar a participação de diversos deputados. Queria parabenizar e agradecer muito a participação da Ellen e da Milena na elaboração do texto final dessa proposição. O debate na audiência pública foi extremamente proveitoso e produtivo. A gente conseguiu verificar o estado de calamidade que se encontra no centro da cidade. o representante da Juscer já deixou muito claro que o Rio de Janeiro vem dia a dia batendo recordes de abertura de empresas. Mas o centro da cidade não tem acompanhado essa recuperação do estado. O centro da cidade vem perdendo empresas. E essa é uma resposta muito clara do parlamento. Queria muito agradecer a participação do deputado André Siciliano, presidente dessa casa, que, diante da sua contribuição, trouxe a prefeitura para o debate essencial para a renovação do centro da cidade do Rio de Janeiro. A gente conseguiu verificar a constitucionalidade da minha proposição com a prefeitura dizendo que possui também uma lei de incentivo regional. Eu expus na audiência pública também a constitucionalidade com base numa lei estadual que cria incentivo regional. então a constitucionalidade que eu vinha defendendo desde o início da proposição ela se manteve e acredito que houve o convencimento de diversos deputados que achavam que a lei não era constitucional. Queria dizer para o deputado Luiz Paulo que sim, o mapa foi protocolado das duas ocasiões. O problema é que o sistema da alerje ele é falho. Eu não sou técnico em TI, então não tem como a gente sanar esse problema técnico da casa, mas ele foi sim protocolado. E as minhas emendas foram fruto nada mais nada menos do que um diálogo com a prefeitura da cidade que propôs o aumento da área de benefício fiscal. E eu queria muito também agradecer a participação do governo. Se num primeiro momento a gente quis respeitar a alíquota de 12%, a alíquota interestadual de ICMS para que não tivesse um problema de chancela do CONFAS ou então um questionamento do tamanho do benefício, o governo se propôs a trazer uma cola do CONFAS 190 em que vai permitir a redução do ICMS que pode chegar até 4%. Então, eu queria agradecer muito à assessora Priscila Sacalema que contribuiu bastante e também os outros secretários da parte técnica do governo. Acredito que essa seja uma vitória do parlamento por conta da sua sensibilidade com o momento catastrófico que o centro da cidade vive, mas principalmente dos empreendedores e dos trabalhadores do centro que há muitos anos vem sobrevivendo e sofrendo com a ação e omissão do município e do estado que por anos permitiram uma degradação da região, mas que eu acho que agora, a partir desse ponto, a gente tem uma luz no fim do túnel e uma esperança de que o centro vá se tornar novamente aquilo que ele foi décadas atrás. Obrigado a todos. Deputado, parabéns pela iniciativa e pelo projeto e pela construção desse grande acordo. Obrigado. 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 Tem algum deputado que se inscreveu? Porque o Marquinhos não deixou a lista aqui. Não? Ah, já são seis e meia? E abro um precedente aqui para o deputado dos polos. Senhor presidente, eu só... O senhor foi citado e tem direito. Só corrigir, vossa excelência, eu me inscrevi, mas como são 18 horas e 46 minutos, não tenho mais direito a falar, mas inscrevi, eu escrevi. eu agradeço a sua deferência do precedente, mas se o senhor abrindo precedente para mim vai ter que abrir precedente. Não, mas eu dei a precedência por causa de ter sido citado pelo último discurso aqui do nosso amigo Alexandre. Não, mas eu tenho pelo menos mais seis meses para responder. Não havendo mais nada a tratar e devido ao horário adiantado da sessão, declaramos encerrada essa quinta sessão extraordinária. Um abraço a todos e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã.